O grande cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala de competência técnica e de competência comportamental. A competência comportamental, ela está diretamente ligada ao perfil comportamental do indivíduo. Então, quando a gente fala, o sujeito tem um potencial maior para ser um cara de execução, ele tem um potencial maior para ser um sujeito de interação, de comunicação, ele tem um potencial maior para ser um sujeito apaziguador, ou ele tem um potencial maior para ser um sujeito analítico. Bom, essas são características que se você conhece, por exemplo, a metodologia do disco, eu acabei de descrever o disco agora, falando especificamente sobre as quatro dimensões. Primeira coisa que a gente tem que ter claro é que quando nós falamos da metodologia do disco, nós não estamos falando de competência, nós estamos falando de perfil comportamental que está diretamente conectado ao que a gente chama de potencial. Então, por exemplo, muita gente diz assim, um sujeito que tem um perfil alto D, que ele é um cara de execução, esse é um cara que ele não vai jamais conseguir desenhar uma estratégia. Não, isso está completamente errado. O que a gente pode dizer é que esse sujeito, ele não tem o perfil, mas ele pode desenvolver a competência. Muita gente diz assim, o sujeito alto I é aquele que vai ter a característica específica para uma área comercial. Não necessariamente. Eu conheço excelentes vendedores altos D, como excelente vendedores alto C, alto S e alto I. Então, isso não quer dizer e não é isso necessariamente que vai fazer com que o indivíduo tenha competência técnica. Porque aí a gente divide a competência comportamental da competência técnica, que foi o que a gente começou falando no início desse vídeo. E aí é importante dizer o seguinte, claro que se você me perguntar, desses quatro, dessas dimensões, qual tem a principal habilidade ou o principal potencial para desenvolver as competências técnicas de comunicação, óbvio que nós vamos dizer que é um alto I, ele tem um potencial maior. Isso não quer dizer que os outros não podem desenvolver. Se nós dissermos que os outros não podem desenvolver, nós estamos negando a natureza humana. que o sujeito pode aprender, pode crescer o tempo todo e desenvolver algo. Então, o que a gente tem que analisar aqui é o seguinte, qual indivíduo tem um potencial maior, mas não quer dizer que aquele que tem um potencial menor não vai desenvolver. Então, o que tem que ficar claro? Competências comportamentais é uma coisa, competências técnicas é uma outra coisa, mas elas estão diretamente interligadas quando a gente coloca no meio desses dois conceitos o terceiro conceito chamado potencial. Quando nós analisamos o potencial, a gente sabe facilmente se o indivíduo tem potencial para desenvolver aquilo ou não. E por que a importância da gente entender o potencial? Muita gente questiona. A importância é porque o potencial está diretamente ligado ao tempo. Vamos imaginar aqui. Quanto tempo você tem para desenvolver uma determinada competência? Se o teu tempo é longo ou se o teu tempo é curto, é importante que eu analise se o indivíduo tem potencial. Se ele tiver potencial, o tempo vai ser menor para o desenvolvimento daquela competência. Se ele não tiver o potencial, o tempo para o desenvolvimento daquela competência certamente vai ser maior. Então, isso é uma análise que deve ser feita e deve ser levada em consideração todas as vezes que nós pensarmos em desenvolvimento de competências.